Acha bom o Thresh de Exaust? Não, Exaust vai pra descer, gente. Vamo ali, é bizarro aí. Essa caixa tá maluco. Não, porque eu tava ajeitando o Cabor aqui, peraí. Dá. Aí. Toma. 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 Que dica eu não pego. Toma aí. Aliás, tá convidado se quiser jogar tribo, viu pai? Não posso. Não pode? Jogaria solo até desafante. Solamente. Que besteira você fez. Os duo. Não, mas toda coisa eu faço isso. Eu só jogo os duo depois do desafante. Não quer dizer que tá errado, que tá certo, porra. Toda Season eu tô torcendo pro Botafogo. Toda Season eu pego... Pega aqui a Frutomel pra não morrer, pelo amor de Deus. Obrigado, suporte. Eu já fiz isso quatro vezes pra nunca mais. Quatro vezes pra nunca mais é muito triste, né? Quatro vezes pra nunca mais. Já fez corta cura? Pra gente? Que isso, Kai-san? Hein? Aliás, eu vou... Não, ele tá sem mano, tá sem mano. Aqui o Alio treinou já. Deixa eu ver se eu vou xingar o Wally. Já vou xingar o Wally. Você tá fazendo o Manamune por quê, Wally? Pelo amor de Deus. Que brilhinha? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gota, trindade, depois volta pra... Gota, manopla, depois volta pra Manamune, Wally. Não, esquema esse daqui. Tô lascado. Ah, vem lá, pô. É, vou... Eu vou de barreira. Aí vou deixar meu pico de poder atrasar quatro minutos. Eu estou fazendo o meu trabalho de ADC. Não, tudo bem. É se pensar muito. É só bater, entendeu? Não, tá certo, tá certo. O trabalho do suporte é que... Nem parece que joga a LOL de Edcaren preto e branco. Meu trabalho é ser burro e bater. Não, é... 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 É anti-RP lá, pô. Vai fazer gol da trindade da LOL. Ah... Desculpa. Vai, tá na esquininha aí, o... Vai, tamo descendo aí, viu? Aí é triple kill. É pra brincar. Bom. Sobrada pra mim. Caramba. Passei fome. Teve só três barricadas. Não, mas é que eles vão perder mais. Não, não. Fica, fica, fica. Pelo amor de Deus, tanto Minion. Caçadinho. Caçadinho. Deixa de ser burro. Caçadinho. Meu Deus do céu. Pegou uma barricadinha, pelo menos, Caçadinho. Ai... Ele não tá muito na terra, cara. Não tá... Não tá querendo ganhar. Sob controle aqui. Não, ela tá falando do Caçadinho, né? Eu sei não. Caçadinho que tava com um abigoeiro de duas catapas no mid. Vou base. Tô sem rodela. Tô sem rodela. Tô sem rodela. Tô sem rodela. Tem ult não? Não tem. Ah, eu juro que você tinha ult. Eu usei pra segurar a wave, que era até uma barata. É, eu mato isso daqui, velho. Polícia deve sair, talvez. Mia mid. Ai, tomei uma azada nas costas. Nossa, mas... Era só eu lutar, mas... Doido, mas o Caçadinho, ele realmente não tá pra jogo, porra. O... O Shin pegou o ar alto. Meu Deus, o Shin pegou o ar alto. O cara tava... O galho tava no top e o Caçadinho não tava com vocês, porra. Caçadinho não tá pra jogo, não, time. Mas o meu EZ foi fazer full goal 5 minutos de jogo. Não sei o que eu faço mais. Absurva. Tá absorvendo. O Shin tem ult, a gente pode ir. É que eu pego, tá? Pegando. Pô... O Hezik daquele League é muito maior do que ele da... É... Essa aqui... Eu tenho a desmatagem 15. É... que dragão. Não, eu... Firal tá desmatando, Ty? Quanto tempo? 15? É.... 10 segundos. Mas é melhor eu enxergir o Meek. Ah, mentira! Passou por ela, porra! Cara, acho que é o Overs aqui, viu? É o Overs, não, só reseta ele, só reseta ele Ele vai dar um hit em 3, vai cancelar os 3 recalcs, se liga Ah, não, foi só eu Eu to, eu to, eu to Eu to, eu to, eu to Eu tenho ult, tá? Hum, então da pra virar Aqui no mid Não, 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 não Tem que segurar o top aqui, tá? Tá indo, tá indo Caralho Caralho Opa, ninguém viu isso? Bombado Se tivesse full de trindade tinha vida, né? Tá, toma Ele não morria Só queria falar isso aí Hum, mentira que isso não pegou Pegou na asa do galho Não voa mais não o galho, viu? Perdeu o ultimate Você tem ultimate? Você morre de qualquer jeito Morre nada? Morre os dois Morre os dois, morre os dois Ah, é o que eu cobro Beleza, bora mais quem chega primeiro Meu, hein, é meu, hein É meu, hein É meu, hein É, nem seu nem meu Peguei a cicha, você Peguei nada Hum, então Não queria falar nada Esse caçadinho Ele odeia torres Ele odeia pegar torres Ele odeia pegar torres Acha que não Acha pegar gol de torres Completamente overrated Impressurante Ele olha o minion Chegando perto da torre do adversário E fala É injusto E ele recua Pô, é injusto Me pegou um pouco Pergunta aleatória O Taigan tem um irmão gêmeo? Se tiver Seria um plot twist Absurdo Saber que São duas pessoas Fando em live Será que tá havendo um mundo Que é assim Ninguém sabe, velho É dois E não sabe? Talvez É, essa caça aqui E o Lee Sin aqui também Não, o Lee Sin já voltou Morreu na... Ih, morreu Morreu Caraca Cara ninja, velho Que isso... Eu tentei cancelar com o protobelt Mas não funcionou não Tem um cara na sua faculdade Que é igualzinho a ele Taigan Tem algo a nos dizer? Onde que é essa faculdade aí? Peraí Ou pior Taigan Seus familiares tem algo a nos dizer? É Putz, eu posso não saber né? É Caraca, é verdade Faz a play lá Faz a play Não, sozinho ou não? Sozinho eu tô aqui Eu sou nada Fechou trindade? Fechou Então seja alguma coisa Mais dois ta com uma na mão É uma coisa aqui É uma coisa aqui Ah, eu não to ai tá Cuidado A caixa ta comigo aqui ó Tô planqueado É, faz a play Laposa Confia em mim Eu sou o EZ Eu tava lá até aqui sozinho Fiquei sozinho Fiquei sozinho Fiquei sozinho Tô dando recado daqui a pouco Tô chegando aí Tô todo quebrado já Me curei Laposa Só que a cura tem data de validade Pelo menos ilude né? Placebo Peguei O policia ainda ia tá a minha barra Errei o Hulk A barreira funcionou aí atrás? Tava sem O que eu falei que ia acontecer? Eu ia tá na front lane A Camille ia tiltar E você ia morrer com essa barreira Eu falei, não falei? Então tá avisando Na minha cabeça Na minha cabeça Que tem uma Que tem uma Kayle e uma E um caçadinho Eu vou proteger um EZ Era esse seu plano Tô dentro ela Ela conseguiu o que ela quis Ah, eu matei alguém? O que eu matei aqui? Matou Matou no ultimate Aliás, seu ultimate Fez uma puta diferença Na fight Acertou uns 4 Sem zoeira Quer dizer Você viu aqui o que eu peguei na ult? Ih, o Tagan roubou o lobo Tem tudo aqui Eu ia usar como escapatória Matou Nossa, eu adoro esse ultimate Eu adoro esse ultimate Eu adoro esse ultimate da Kayle Ainda vão Ah, Tagan Aquela mudança que você viu No ultimate da Kayle Ela aconteceu Mas ali é um teste Ela não vai ficar daquele jeito Até porque Eles só literalmente Tiraram o negócio do auto-ataque E aumentaram o range Ali era A gente quer algo assim Pro ultimate da Kayle Mas não com esse dano Porque ali tava com o dano Do ultimate normal Tá ligado? Eles devem reduzir o... É, sim Tá ligado Ota, esse barão Você derrete? Dá pra fazer Agora, sem pensar muito Tem 4 mortos Só vai, só vai pensar muito não Pô, eu tô ouvindo a cauda o Alive Não, é a mesma pessoa Que veio de barreira em verde exaust Cada um com seus problemas Agora faz isso daí Ele faz ele, ele faz ele Lanterna, lanterna, lanterna E eu errei a lanterna E o Shane tem raiva da lanterna Ele podia pegar pela parede Ele sabe disso Ah, não peguei o Red Você roubou o Red Ela pousou Pro carry, né? Foi mal, olha, eu nem vi Pensava que era pra você Tava pegando, nem vi O cast embaixo Ah, se você não viu Tá bom Não, eu juro que eu não vi Eu juro que eu não vi Me pede junto Você jura que você não viu? Aí, aí, aí E é assim, gente E foi nessa gameplay Eu já ensinei o Tiger a jogar de jama Agora Eu dei uma lição De vida Pro EZ Pra ele Aprender a ser humilde E saber que nem tudo Envolve Envolve o AD carry Se você tem um carregador Com uma Kayle Você vai jogar pra Kayle O EZ Sinto muito Então Você na solo queue E seja independente Vá de exaustino Vá de barreira Principalmente se tiver assassino E duelista do outro lado Vá de exaustino Vá de barreira Tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like Ah, é zoeira, tá, gente? Aqui embaixo A gente tá querendo fortalecer o canal do Oli Aqui embaixo Vai ter o link do canal do Oli Do Taigan Eu não vou pensar se eu vou colocar Vai ter o link do canal do Oli Ele também vai tá no título do vídeo Cola lá Dá um apoio Ele tá começando Tá tentando botar pra gerar no YouTube Agora Então vamos ajudar ele Tá ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele like Considere virar membro do canal Membros tem várias vantagens Inclusive terão vídeos exclusivos Já está confirmado Eu só tenho que deixar de ser preguiçoso E ter dinheiro Pra pagar o editor E fazer o vídeo certinho Tá ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Até a próxima Obrigado a todos Se trombar Eu já te cortei Não, já te cortei Já Aqui é Já fiz a propaganda Essa parte ainda tá no vídeo E agora se encurtou Falou editor Não, essa parte não tá não Ai que ódio Ai 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 ai